E nós vamos falar no canal aberto desta quinta-feira sobre casamento e união estável. E no quadro gastronomia o assunto será a semana mundial do macarrão. Os fatos do dia na capital, no interior, entrevistas, a previsão do tempo para todas as regiões e uma agenda completa de arte e cultura. O canal aberto vai ao ar da uma às duas da tarde. Obrigado.